E voltando aqui para o Brasil, um projeto de uma academia de dança tem tirado jovens da Cracolândia em São Paulo. Duas vezes na semana, meninas entre 5 e 12 anos mudam completamente de ambiente e aprendem que é possível sonhar. New Dreams ou Novos Sonhos é o nome do estúdio de balé que recebe duas vezes por semana meninas da região da Cracolândia em São Paulo. Aqui, elas não só pulam e fazem os passinhos da dança clássica, mas elas voam em direção ao sonho de uma vida melhor. Meu maior sonho é ser bailarina, né? Estou 5 anos no balé, então achei assim... Sempre esse foi meu sonho, desde quando eu entrei no balé, mas mesmo sem conhecer, eu não sabia que existia balé, mas mesmo assim, quando eu entrei no balé, eu já sabia que eu queria ser professora de balé, bailarina. Cerca de um milhão de pessoas em uma população de 200 milhões são usuários de drogas e muitas crianças são afetadas direta ou indiretamente por essa triste realidade. Muitas crianças pequenas são responsáveis por outras, menores ainda. Mas a esperança brota quando o carro passa para levar essas meninas, entre 5 e 12 anos, para um ambiente completamente diferente duas vezes na semana. Os pais aprovam a iniciativa e incentivam as filhas a participarem. Muito importante porque elas também se incentivam a isso, né? Elas, por mais que elas veem o que elas veem ali na Cracolândia, a gente sabe, mas elas não... A gente não julga jamais ninguém, jamais falar, entendeu? Muito pelo contrário, a gente tenta às vezes até ajudar eles, alguns, entendeu? Mas, no outro caso, para mim, incentiva muita coisa a elas, ao balé, incentiva muita coisa a elas. O projeto Novos Sonhos é apoiado pela Missão Batista Cristolândia. Uma igreja local ajuda a fornecer alimento para as participantes e recebem doações de uma loja de uniformes de balé. O projeto ainda recebeu a visita de uma integrante do Bolshoi Balé, que ensinou umas palavrinhas em francês para as meninas. São filhos de usuários de drogas, filhos de prostitutas, filhos de pessoas que moram nessa região, crianças que são usuários de crack. Então, nós trazemos elas, tiramos elas das ruas, às vezes das casas, dos cortiços, trazemos para esse lugar. Aqui ela se alimenta, aqui ela toma banho, aqui ela veste uma roupa de balé e aqui o balé é proporcionado para ela. Ela recebe a aula, recebe o carinho, recebe o amor, que aqui dentro a gente pode oferecer. Mas a lição aprendida lá dentro é levada para casa também. Não só os passinhos aprendidos são repetidos e treinados em casa, mas a disciplina, o foco, a concentração e outras tantas lições marcam a vida dessas meninas, que a partir de agora enxergam um futuro pela frente. E aí E aí E aí